Aí, 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 toma... Quase... Velocidade pro dragãozinho... Calma, dragão, calma, dragão... Nossa... E aí, galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode, trazendo mais um vídeo de PvZ Battle for Neighborville pra vocês. A gente tá aqui no Parque Eufórico com a rosa e a sua melhoria lendária, sim, a melhoria que muda o tiro dela pra algo bem especial. A gente não tem mais o botão de mira, o botão de mira coloca essa habilidade que vai carregando com o tempo. Vamos ver se a gente consegue utilizar aqui em cima de algum inimigo ali, ó. Não bateu, ele tá com uma proteção ali de parede, não tá fazendo efeito. Errei o cabrificar. Olha lá, cabrificou e eu ganho um Orbzinho. Podemos carregar até 5, como a gente viu naquele vídeo do Jermanshu. Então, vamos ver se eu consigo acertar um inimigo aqui. Nossa, ele deu um teleporte, não consegui mais. Vamos ver se no multiplayer eu consigo, né? Então, vamos lá, vamos fazer algumas partidinhas. Talvez eu poste aí uma partida bacana pra vocês. Então, até o vídeo. Vamos lá. Galera, esse vídeo só foi possível graças ao Nicolas Real. Novamente, ele desbloqueou tudo da rosa já. O passe de batalha quase que completo. E ele forneceu a conta novamente aí. Então, obrigado, Nicolas, mais uma vez. Bom, galera, tô aqui com a rosa e a melhoria que eu vou usar é o Míssel Espinhento junto, lógico, com a melhoria lendária Rajada de Espinhos. O Míssel Espinhento deixa o ataque mais rápido. Ele é bem forte, é uma melhoria bem forte. Acho que nem sei se é justo ele valer 2 apenas. Mas eu vou usar ele. Mas tem outras melhorias que você pode usar, como a combinação do Super Salvador com a reanimação ativadora, Super Capas, se você quiser se movimentar mais rápido, etc. Beleza? Mas até 2 pontos você pode utilizar. Porque só só foram 2, certo? Mas eu vou usar o Míssel Espinhento. Eu já dei uma testadinha. E tá bem forte, hein? Esse personagem tá bem forte. Sala 6,5. Tô gravando aqui no horário, acho que não tem muita gente jogando na servidor BR, mas vamos lá. Pra quem não sacou aquela barrinha ali do lado da minha mira, é o Míssel Espinhento, tá? E eu vou enchendo com o tempo ou fazendo o uso de algumas habilidades. Cabrificando, na verdade. Olha o bago aqui, perdi. Cabrificando, fazendo minha equipe se movimentar mais rápido com o Enigmarcano. Olha, por exemplo, vou fazer o girassol se movimentar mais rápido. Eu vou enchendo mais rápido ali a barra. Quanto mais amigos eu fizer, mais XP eu ganhar com a habilidade de Enigmarcano, eu consigo encher a barra. Tá quase cheia, tá quase 5 orbs. Tem algum inimigo aqui. Estou explorando o tiro. Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma derrubada com... Tem alguém atirando aqui? Pegou só... Ele só tava com uns 50 de vida. Só pegou 2 orbs, né? Mas o total é de 5 orbs. 5 vezes 25. Ou seja, 125 de dano. Se você aplicar o azar, aí não é 25 e vira 31 de dano. Ou seja, aí 5 orbs pegando dá 155 de dano. Bastante coisa. Ou o engenheiro ali na direita. E o cara queimou, hein? Queimou o bumbum. Legal a gente cabrificar aqui. Ah, eu apertei o... Ah, eu dei o azar... Eu dei o... Arrajada só com 1 orbs. Aí deu 25 só. Então é isso. É basicamente isso essa melhoria lendária. Ela é bem forte, cara. Bem forte, eu achei. Ó. Vou usar aqui só pra carregar de novo. É lógico. Muita gente tá... Ah, o arcano foi nerfado. Agora são 60 segundos. Na verdade, se você usar o enigma arcano em cima da sua galera, pra dar velocidade, aí você... Olha lá, olha lá. Cada cabrinha é um orbe a mais pra mim. Aí você recarrega mais rápido. Alô, mago. Você tem que ter ligado, eu também tenho. Vocês viram que eu destruí o mago ali. metade da vida vai só um... Uma rajada que... Detona a vida, cara, dos bichos. É mais forte, por exemplo, do que... Ah... A bola de perseguição azul, né? Do... Do boca de dragão. Que foi nerfado agora. Mas tá mais forte, né? A gente pode chegar até 155 de dano. É... Que eu tava falando do enigma arcano. Então, ele foi nerfado, são 60 segundos pra recarregar. Só que se você ajudar a sua... A sua equipe andar mais rápido, Você acelera esse recarregamento, tá? Eu preciso sacar qual que é a ajuda que o azar dá. Ó, dei azar ali. Eu acho que eu preciso ganhar uma kill com o azar. Ou uma assistência com ele. Eu acho. Ah, não. Eu tinha que ter cabrificado. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu não sei se ganha. Não preste atenção direito. Será que eu cabrifico aquele zumbinho ali? Cabrifiquei. Não. Não cabrifiquei, não. Tem um cara escondido ali. Ah, com assistência de azar eu ganho um orb. Eu acho que é isso que eu percebi. Ah, rapaz. Tá vendo? O vídeo do German Steel ele não testou muito isso daí. Aparecia aqui. Ai, ai. Eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Calma, gente. Ela tá doido pra me matar aqui. Não! Não vai matar. Vamos lá, vamos lá dar uma rajada completa em algum inimigo agora, hein? Eu acho que se eu morrer, eu perco, tá? Porque teve uma... Teve uma situação que eu tava fora de área, né? Que a gente capturou a base e tal. E aí... Eu respawnei. Não é morte, não conta como morte. Mas eu respawnei sem... Tá carregado. Eu acho que então se você morrer, você descarrega, tá? Calma aí... Calma aí... Ó, o Mago tá aqui, ó. Eita! O azar não pegou nele, mas deu lá. 125, cara. Se ele não está com sobrevida, já era. É um muerto. Se movimenta rápido. Tem uns... Um robô Z ali. Nossa, tem mais zumbi aqui, mano. Que bagunça. Boa. Uma coisa está me perseguindo. Certo. Ah, reanimação também. Você reanima e você ganha um orb. Olha lá. Ganhei um orb. Tem isso também. Esqueci. O Peixona alta. O Peixona alta também é inscrito. Eu não lembro o nome dele. Porque, né? Tem... Tem o nome no real. O nome... Não vou gastar aqui porque ele já está morto. Mas passou um cara aqui por cima. Não pegou todos os negócios. Alguns pegaram na caixa ali. Senão ele tinha ficado com menos vida. Morre não. E com o tempo, né? Não sei se eu falei. Com o tempo a gente recarrega. Vamos ver se eu ganho assistência de azar. Passou o azar e eu não ganhei nada. Tem que ter o azar para ganhar pelo jeito. Boa. Nossa, olha a curva que o negócio fez, rapaz. Ah, eu vou morrer. Ah, não acredito. É sacanagem. Cadê aquele mago, hein? Vai morrer. Não sei nem por onde. Nossa, mano. Tentar aqui farmar já. Vamos ver. Não sei se vai dar tempo de acertar os caras, né? Tomou o peidinho. Tomou o peidinho. Tomou o peidinho. Nossa, quanta gente aqui, mano. Foca nessa patinadora aí. Foca na patinadora. Ficou com quatro orbs. Onde que esse cara passou para trás? Boa. Olha o soldadinho. Nossa. Mas não tem chance. Não tem chance, cara. Mano, esse azar dá umas bugadas, velho. Não sei se eu não sei mirar ele. Ele gosta de não pegar. Ih, ó. Tem mago. Tem mago. Tem mago junto. Calma. Vou morrer. O cara conseguiu ruxar ainda em mim, cara. Ó. Vamos ver. Ah. Eu tenho que dar assistência de azar. Caramba, acho que eu ganho dois por assistência de azar. Não é muita coisa. Quem vai ruxar em mim? Nossa. Meu Deus. Olha lá. Eu acho que não ganha. Quando você mata com azar, não ganha. O cara me ignorou, velho. Ignora, não. Vai, vai, vai. Aí. Assistência de azar. Aí eu ganho. Aí sim. Acho que agora saquei. Agora tudo faz sentido. Abrifica. Boa. Tchau, zumbinho. Pegou, hein. Pegou o azarzinho em você. Rapaz. Então é legal jogar um azar no cara que já está tomando dano. Tá ligado? Tipo esse. Viu? Ganhei dois ali. É isso mesmo? Caraca. Muita coisa. Nossa. Jesus amado. Olha isso. Onze kills. Ah, vamos lá. Ai, ai, ai. Toma. Quase. Velocidade para o dragãozinho. Calma, dragão. Calma, dragão. Não. Não. Nossa. Nossa. Zerei o all-star, velho. Eu zerei o all-star. Meu Deus. É muito forte isso. Ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, nossa. Vou ter que ir para trás agora para recuperar a vida. Senão... Vamos lá. Cinco orbs de novo. Vamos ver se tem mais gente. Cadê o milho soltando a manteiga para ele saber, hein. Olha, na direita aqui. Nossa, um exagero. Um exagero, mas foi. Só precisei de três, né. Só precisava de três orbs. Vai, vai. Cabrifica geral. Boa. Ah, ia dar um azar nela. O azar carrega tão rápido. Que eu acho que é o melhor... É o melhor jeito de carregar, praticamente. Ó. Boa. Droga. Droga. É interessante usar também o super salvador lá, né. As melhorias de salvador. Porque aí você carrega também salvando a galera, né. Você fica mais na defesa e tal. Boa. Ai, ai. Vamos lá tentar usar o último. Nossa. É um canhão essa habilidade aqui, mano. Habilidade não. Melhoria, né. Bom, é isso, galera. Essa é a nossa rosa apelona. Eu não curto muito o sistema que a rosa trabalha. Porque ela tem tiro teleguiado. É uma coisa que eu não gosto nesse jogo. É o tiro teleguiado. Eu acho... Eu acho que é desnecessário. Ele podia ser de outro jeito. Mas ela foi criada, sim, no GW2. Continuaram agora com vários sistemas de tiro guiado. No BFN. E a gente tem que aguentar. Vamos ver, né. Se não vai ficar muito OP. Porque eu não sei jogar direito de rosa. Eu já estava fazendo miséria ali. Né. Dando um dano muito alto no alvo que eu escolhia. Então eu acho muito forte, cara. E não é tão difícil de carregar a barra. Então, talvez. Não sei se ela vai tomar um nerf no futuro. Mas eu achei forte, tá. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa o like pra gente sempre ajudar o canal. E sempre manter o canal mandando os vídeos pros inscritos. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do bigode. E até o próximo vídeo. Fui! Um grande abraço do bigode.